Bom amanhã, sábado, dia 23 de abril de 2016, dia de longão E como chegou meu saco de gatorade em pó, certo? Vamos preparar alguns sacos de sacolé para levar para o longão Porque com a hidratação não podemos dar mole, é isso aí Bom, em cada saquinho desse, eu boto duas colheres de gatorade de pó, certo? Dou um nó, leve, certo? Bom, cada saquinho desse, certo? Eu abro, quando estou no longão, certo? Jogo a água aqui dentro e tomo, certo? A minha hidratação é de 20 em 20 minutos Ou a cada 5 quilômetros Tá aí, isso aqui de gatorade em pó para o longão de amanhã, certo? Não vamos dar mole, galera, vamos hidratar, certo? Principalmente quando tiver calor, valeu 5 quilômetros, percorrido aqui na areia da Parabá Pode hidratar Gatorade Eu faço de duas formas Ou boto todo o pó na boca Bebo água Ou quando tiver com água Próximo Eu jogo água dentro do coiro Mas como eu quero ganhar tempo Vou botar tudo na boca E também Levando comigo Aqui na cintura Os saquinhos Nada de jogar Lixo na praia Para sujar a natureza É isso aí Vou continuar o treino Que o treino não pode parar Fui Obrigado 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 Obrigado